Música E aí galera, Conrado falando e bem-vindos a mais um episódio de KSP E se eu soar um pouco desanimado hoje É porque eu estou meio estressado com esta série Para quem acompanha sabe que eu fiquei um bastante tempo até sem postar nada Para uma série que eu postava praticamente todo dia O que aconteceu? Eu estava tentando fazer a nossa viagem para a Duna Planejando e tal Eu cheguei a fazer vídeos Gravar o vídeo que seria da montagem do foguete e da viagem para a Duna Inclusive já deve estar passando aí na tela esses vídeos Eu montei o foguete e quando eu fui testar eu constatei que ele chega até Duna Mas tipo, digamos que não foi bem planejado Então eu testei outro, fiz outro foguete e também não deu muito resultado Eu vou mostrar para vocês aqui os dois Deixa eu ver, sem debris Deixa eu tirar o debris daqui Esse inclusive já está em Duna Ele acabou salvando depois de já estar aqui Qual que é o problema desse? Na verdade eu tenho que mostrar o outro antes desse daqui Não, vou mostrar esse aqui mesmo Esse foi o segundo design que eu fiz As turbinas estão aqui Podem notar que eu coloquei seis turbinas de nucleares Essas peças aqui são peças novas São radiadores Eles vieram na versão 1.0.4 Aqui ficam as turbinas E os tanques de combustível ficavam para cá Então eu podia soltar eles no meio do voo Para deixar o foguete mais leve Qual que é o problema desse? Esse foguete eu tinha esperança de que funcionaria Da forma que eu precisava Mas não funcionou Por quê? Por algum motivo As turbinas que estavam aqui Que são do Lander Depois vou mostrar esse Lander como ele fica Mas ele tem quatro turbinas dessas As turbinas que estavam aqui Estavam superaquecendo e explodindo Sem motivo Porque a turbina nuclear está aqui Eu não entendo como o calor pode estar vindo para cá Como que ele pode estar vindo até aqui em cima Nessa distância toda que tem aqui Mas era o que estava acontecendo E mesmo eu tendo colocado uma porrada de radiadores Aqui esquentou e explodiu E portanto essa missão Por mais que tenha chegado até Duna Vocês podem ver que nós estamos aqui em Duna Foi abortada Não se preocupa que eu salvei antes De ir para a Duna Agora eu vou mostrar o outro Que foi o primeiro que eu fiz Que é justamente o design Que eu tentei fazer em vídeo Que é esse aqui Ele está em órbita Eu tentei lançar ele para a Duna Mas ele nem chega lá Na verdade ele chega Mas ele chega com pouquíssimo combustível Diferente daquele As turbinas estão aqui atrás E aí chegava um momento Que essa parte ficava sem combustível O que eu cheguei a fazer Era separar essa peça E depois unir isso daqui Aqui Mas vocês podem ver que nesse aqui Inclusive eu coloquei um minerador Que naquele segundo design Eu resolvi não colocar Uma unidade de mineração Porque ele não Lá em Duna não tem Minérios o suficiente E o lander que está lá É idêntico a esse daqui Tirando que ele tinha Uns freios aqui E uns radiadores Justamente para tentar evitar Aquela explosão Então os dois designs Que eu tentei fazer Para enviar para a Duna Não funcionaram E eu não sei nem se Será possível fazer Funcionar Quem perceber Que tem esse H aqui Esse aqui é um mod Que chama Hyperedit Tá Eu montei esse foguete em vídeo Tanto que eu mostrei Para vocês aí Pedacinhos dos vídeos E quando eu vi que ele não funcionava Eu tentei montar aquele outro Só que eu montei ele Com uma estrutura só E mandei ele para o espaço Usando esse daqui E aí a partir daqui Eu mandei ele Lá para a Duna E eu salvei Antes de fazer O alinhamento perfeito Entre Kerbin e Duna Porque Eu resolvi ir para o alinhamento Só para Poder fazer Essa Essa viagem Só fazer esse teste Mas eu só vei antes E eu vou voltar Para esse save Justamente para Não acontecer essa Digamos assim Entrapassa E aqui nós estamos Antes de alinhar Isso aqui foi depois De fazer os vídeos Montando essa Esse foguete No espaço Está na mesma posição Que estava no último vídeo Que eu gravei com vocês Isso foi antes de acelerar Duna está aqui ainda Lembra que eu teria que passar Um ano inteiro Pois é E aí Eu não sei o que fazer Eu só venho antes Para não ter trapaça Com relação a ciência Sabe Eu não vou usar esse Hyperedit Eu só usei para aquilo lá Não se preocupe Eu não vou trapacear E agora eu não sei o que fazer Eu não sei se Eu desmonto Esse foguete Destruo ele Se eu tento Fazer um design Diferente Porque essas peças Que estão aqui Inclusive Dá para eu tentar Enviar para lá Tipo Lander O laboratório E esses tanques De combustível Aqui Eu só teria que mudar Qual seria o bloco De motor dele Só que eu não sei Exatamente como Que eu faria E é justamente isso Que eu preciso Da ajuda de vocês Porque Eu fiquei com muita Raiva Com o fato De ter feito Todo um design Que vai chegar lá E vai falhar Eu ia fazer o vídeo Para vocês Eu ia só mostrar em vídeo Eu achava que Esse foguete aqui Daria conta Porque no espaço Não importa muito A força que tem A turbina As turbinas nucleares São muito frágeis Mas no espaço Não importa muito Mas mesmo assim Eu tinha que dar Várias voltas No planeta Acelerando Para conseguir Tirar ele Da órbita De Kerbin E para frear Ele lá em Duna Então Foi um desespero Então eu não sei Aqui Nesse foguete Estão os nossos Melhores astronautas O Jeb O Bill O Jeb está aqui Então quem está aqui Marvin Why Estava o Bill Jeb e a Tina Ah está aqui a Tina Duh Eu não sei porque Eu falei que esse aqui Era o Jeb Acho que é porque Ele tem o cabelo Meio cinza Mas o Jeb é branco O Bill, Jeb e a Tina Só está faltando o Bob Que ficou na Na estação Artemis Então sinceramente Eu não sei O que fazer Eu estou Bem perdido Mas bem perdido Mesmo Eu vou dar uma olhada Agora nas estações espaciais Ver se tem algum Algum ponto de ciência Lembrando que Isso foi antes De alinhar com Duna Então É como se eu não tivesse Trapasseado Tá Vamos ver aqui As estações espaciais Eu pensei nesse vídeo De repente Só fazer Um avião E ficar passeando por aí Para conversar com vocês Ah eu já tinha acabado De transferir a ciência No final do vídeo anterior Verdade Então não faz sentido eu olhar É E discutir As possibilidades Que a gente tem Porque realmente Eu não tenho nenhuma missão Na minha cabeça Que a gente precise fazer agora Vamos ver os aviões Que a gente tem Tem o arsenal Olha Acho que eu vou testar O Copérnico 4 Na Na nova aerodinâmica Que tem Vou inclusive Colocar aqui Os novos radiadores Que eu até citei Mas não disse Que eles fazem Né É Esses radiadores Servem como um Radiador Ora bolas Eles servem para Controlar a temperatura Então eu vou tentar Colocar eles aqui Para eles tentarem Controlar a temperatura Das Turbinas Principalmente na reentrada Eu não faço ideia De como que é A A questão da Da funcionalidade Da potência deles Quanto de calor Eles conseguem dissipar Não sei Como eles funcionam Mas eu vou colocar aqui Não é a toa Que nós estamos fazendo Um Teste Agora tem alguma razão Específica Para fazer esse teste Não É só porque Eu não tenho muita coisa Para fazer A gente vai discutir As possibilidades Tá Aqui nós temos Bateria Ah tá Aqui eu tenho coisa Para fazer uma sonda espacial Beleza Vamos lançar E vamos testar ele O que que eu posso fazer Para tentar ir para a dona Fazer um foguete pequeno E tipo um satélite só Para lançar para lá Só que não era essa a ideia Eu queria lançar uma missão grande Já Eu posso tentar um design Diferente Vocês podem Me dar a ideia Olha as duas tem o mesmo penteado Me dar a ideia Do que que Vocês acham que eu poderia fazer Inclusive Voltar no vídeo Para olhar Os dois foguetes Que eu cheguei a fazer E ver o que que eu poderia fazer Por que que você não quer Levantar voo Copérnico Ah As rodas Estão muito para trás Tudo bem Já já ele vai levantar voo Uh Ok Não faz isso comigo não Meu filho Ah Então Eu gostaria Na verdade Assim Eu gostaria mesmo É de fazer Um foguete Que Fosse grande E que desse conta De ir até lá Mas Eu estou errando Em design Eu tentei encontrar Tutoriais que sejam Do KSP Já na versão 1.0.4 Mas eu não encontro De forma alguma Eu consigo encontrar Só de versões anteriores E não vão servir Para mim Porque a aerodinâmica Está completamente diferente A capacidade Das turbinas Tudo está muito diferente Por falar em aerodinâmica Na atualização 1.0.4 Eles deixaram A aerodinâmica E o calor Bem parecidos Com o que era Na 0.90 E tem gente Que ficou muito mais feliz Com isso Eu sinceramente Não voei muito ainda Eu achava Eu achava que Antes da atualização Fazer o Copérnico Chegar lá em cima Era mais fácil Vamos deixar ele Ganhar velocidade Aqui E assim Afora ir para a Duna Eu sei Teve gente que falou Que eu posso ir Para outros planetas Mas Duna É literalmente O mais fácil Que tem para ir Se eu não estou conseguindo Ir para lá Imagina ir para algum Outro mais complicado O que eu posso fazer Ao invés de tentar Mandar um foguete Que tenha uma cabine grande Mandar um lander menorzinho Com um laboratório só Eu não sei se isso Resolve o problema Que eu estava tendo Dos motores Superaquecendo Os motores que estavam A frente Sabe Sinceramente Eu não sei Como resolver Esse impasse E é por isso Que eu estou Papeando com vocês Agora Tirando isso Tirando a A missão De ir para Para Duna Já que eu não estou conseguindo Eu acabo Tendo vontade De não Continuar esse save Fazer outro Começar do zero Porque para mim Eu amo O QSP ainda Eu não desanimei Do jogo Eu fiquei com raiva Dessa missão Eu não consigo Fazer missões interplanetárias Eu nunca consegui É claro Que se eu tentar Uma coisa menos complexa Um foguetinho menor Eu vou conseguir Mas não é isso Que eu quero Porque chegar Em Duna Não é o problema Eu já sei chegar Eu sei o cálculo Eu sei o ângulo Que você tem aqui Eu sei tudo O meu problema Está maior Está sendo o fato De que Eu não estou Conseguindo Chegar lá Com combustível suficiente Para voltar Ou aquela porcaria Daquele design Que eu fiz Que estourou O motor A ideia De eu colocar Os motores Na frente Os motores Não É isso mesmo Os motores Na frente É Ajudou bastante Porque aí eu consigo Colocar o combustível Para trás do foguete Então conforme vai acabando O combustível Eu vou jogando fora Os tanques E o foguete Vai ficando mais leve Assim eu consigo Chegar mais longe Olha a altura Que eu estou E eu ainda estou tendo ar Nossa Eu estou surpreso Agora nós vamos Colocar aqui Para tentar ganhar A nossa velocidade Supersônica Eu preciso que você Suba Não que você caia Tomara que conforme Eu acelero Ele comece a subir De novo Porque senão Eu vou ter problema Tá Agora eu me perdi No que eu estava dizendo Ah tá Então Eu não sei se isso Dos motores Estarem estourando Coisa que está lá Para frente Está superaquecendo O lander Que está depois Do laboratório Se isso é bug Ou se é para funcionar Assim mesmo Se eu preciso pensar Em outra coisa Além de colocar radiadores Que foi o que eu já fiz Então de certa forma Eu estou meio perdido E não estou gostando Nem um pouco De estar me sentindo assim Porque eu sei Que eu nunca fui Nenhum expert no jogo Eu não domino o jogo De maneira alguma Mas eu gostaria De não me sentir Tão Impotente Assim Vou começar a subir De novo Então Eu vou começar a subir Olha só, 44 mil Vamos ver se eu consigo pegar Órbita com ele Olha só, acho que eu vou conseguir pegar a órbita Legal Isso significa que apesar de no início Eu ter achado meio Estranho Está até fácil Porque eu acho que com esse combustível aqui Eu consigo fechar a órbita Vamos lá, acelera mais Eu preciso que você chegue a 70 mil Para a gente poder acelerar Para frente E agora eu vou aproveitar Já que a gente está só Conversando Tendo nossa conversa Amigável aqui Gostaria de perguntar uma coisa para vocês Tem algum jogo que vocês gostariam de ver série Porque KSP deu uma diminuída nos vídeos agora Como por óbvio Eu não preciso Ficar explicando muita coisa para vocês Porque vocês estão acompanhando sabem Mas Fora KSP eu estou fazendo só Stonehearth E apesar de eu gostar do jogo Com certeza Eu não vou Fazer só ele para sempre Eu gostaria de ter outros Eu vou deixar um pouco de combustível ainda Ah, estou achando que eu não vou conseguir fechar a órbita Ah, consegui Eu achei que eu não ia conseguir Tô surpreso Se tem algum outro jogo que vocês gostariam de ver gameplay Tem alguma coisa que vocês gostariam de assistir Basicamente o que eu estou dizendo para vocês agora é Tem alguma coisa que eu posso fazer por vocês Porque Sinceramente Não tem nada que eu tenho jogado Ah De verdade Eu não tenho jogado nada No computador Nada, 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 nada Só O que eu tenho gravado O que eu pensei em fazer é Eu tenho vontade de jogar o Magica 2 Eu acho que eu consigo comprar ele E eu estava pensando em chamar o Fênix Para jogar comigo Porque a gente tinha a série de Magica 1 O problema foi Que nós tivemos problemas Foi antes da gente entrar por Machinima E Nós tivemos problemas com direitos autorais naqueles vídeos Então nós tivemos que deletar a série Tanto eu quanto ele Será que 34 mil já é o suficiente Para a gente entrar na atmosfera de novo E agora que lançou O Magica 2 Eu tenho muita vontade de jogar Eu acredito que ele tem o jogo Eu só não sei se isso vai ser O tipo de coisa que vocês gostariam de ver Afora esse jogo Não tem nenhum que eu esteja assim Com vontade de jogar Que eu tenha nem pensado Em jogar Para ser bem Sincero com vocês Então tem alguma coisa que vocês gostariam de ver Não vem me pedir Minecraft Vocês sabem que eu não gravo mais Se você Quer que eu jogue Minecraft Você provavelmente não está no meu canal Há muito tempo E eu já informo agora Que eu não jogo mais Para quem Conhece o Raging Sticks O Danilo Teve gente que perguntou Cadê ele Tá tudo bem gente Eu falo com ele todo dia A gente conversa muito Ele está sem microfone E sinceramente A gente também não tem nenhum jogo Que a gente queira jogar Mas Isso pode mudar E é por isso que eu estou A perguntando Para vocês Vamos ver como é que Essa bagaça Vai se sair agora Na reentrada Porque Justamente para testar Uou A nova A aerodinâmica Vamos tentar deixar ele assim Que é para tentar ir absorvendo Batendo no ar e diminuir a nossa Periápice Está diminuindo aqui Pouco Mas está E quem sabe até diminua a nossa Velocidade Mas para isso Eu preciso colocar ele Numa posição contrária Contrária não Que seja Em ângulo reto A ângulo de ataque Para Agora que eu estou perdendo velocidade Eu só vou começar a perder velocidade De verdade Quando estiver entrando na atmosfera Então acho que essa parte do vídeo Eu vou acelerar para vocês Mas eu Vou controlar ele aqui Ah o cabelo delas é parecido Hehe E vocês vão ver ele Em super velocidade Com algum musiquinha Muito legal Provavelmente vai ser um remix E Até daqui a pouquinho Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL